Olha, não é todo mundo que gosta de imitação, não. Tem milhares de pessoas contando os minutos para se libertar da mesmice. Faltam apenas dois dias para o dia 24, o dia de colocar o seu Oi Chip num aparelho GSM desbloqueado e experimentar a Oi de graça por três meses. Simples assim.